O cara entra na polícia, você tem pessoas hoje aí que o cara entra na polícia, uns piores, sabem da tua história, mas não respeitam, tá? O cara, você olha pro cara assim, meu maior comédia, tira ação, né? Outros, entrou na polícia e não sabe quem que é o Rogerinho, certo? Não sabe quem que é o Catimbal, não sabe quem que é o Edmurfe, você tá entendendo? Não sabe quem é o Testa, certo? E desculpa os nomes que não foram citados aqui, mas eu tô falando de alguns aqui, dentre vários, que foi, meu, foi sangue no zóio, apetitoso, incansável no combate ao crime. Aí o cara entra hoje, ele tá desfilando numa barca nova, linda, maravilhosa, apagando cara de bravo, aí o cara nem sabe o que é, pô, isso aqui é a polícia, pô, a história do cara aí, o cara tem 30 anos aí na caminhada, no combate ao crime, aí já viveu várias situações, né, meu? Então, cara, não dá pra, não dá pra você entender certas situações, né, meu? O cara entra na polícia e não sabe quem é os polícias de verdade, né, meu? Porém, ó, quem é de verdade, sabe quem é de mentira, não é verdade? Então, e o que mais tem é mentira, né? Mentira tem um monte aí. Aqui em Rio Preto, volto a dizer, sempre teve, desde antes de eu entrar na polícia, pô, a equipe do Dr. Capelo, quantos policiais aí, né, meu? Os caras top mesmo. Depois, né, nós aí, veio a Diz e a DIG, você tem um, pô, outro nome que eu lembrei aqui, o Febem, vocês já devem ter ouvido falar, hoje tá na chefia da investigação, da seccional, policial totalmente dedicado, certo? Debruçado ali no combate ao crime, tá? Então, São Vaz, você começa a falar nome aqui, você acaba cometendo injustiça, me desculpa os demais que não foram citados aqui, mas quem é de verdade sabe que é mentira, né? Agora tem uns caras aí, mano, namorado, tem uns largatis apagando de crocodilo, que é o que eu te contava, sabe? Não, eu não matei, ó, para, mano. Trinta anos de caminhada não é três dias, não é três anos. Como é que é quando você tá lá trabalhando, aí chega o policial novo, acabou de sair da Cadepol lá. Juvenil, não, apagando ainda de... O cara olha pra você ainda e tal, cheio de marra, né, mano? Certo? Aí você fala, porra, gelzinho no cabelo, cheio de estilo, mano. Aí você fica esperando o cara chegar com o frango, né, mano? Mas nunca chega com o frango, não. Só... Vamos pra próxima, eu vou pra próxima. Uau! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto